O Ferrari 458, a mais potente, eu e o piloto aqui do lado, vamos tentar ver se pega mais cenas, a gente acelerando, hein? Falou, galera! O carro tem a seca aqui, volta na direita, acelerar um pouco mais e volta? Acelerar, Marco, já bramou a hora, reduça a segunda, sem frenar mais, acelera, vai acelerar agora! Acelera agora! Uhu! Uhu! 4K de margem! 4K de margem! 2K de margem! É só oi! 2K de margem! 3! 2K de margem! 3K de margem! Uhu! Assoca! Sim! Absolutamente! Prima se vezi Prima se vezi Vaca se vezi Bine Ata chiar de marxo? Apro! O fundo! O freio! Vê-lo! 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 Simpará! Vá-lo! 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 Vá! Vá! Acelera o fundo de trafaça, vai acelerar mais, volto mais, sem caminhar, acelera mais Retos Retos Preparado Espera, espera, espera Rapidamente, 3 passas Outro, outra maneira Outro, outra maneira E outra maneira Então pôr o casco Vamos mais rápido O que vai trocar de marcha? O que vai trocar de marcha? A hora de ir de marcha Preparar por esta Perfeito Perfeito Preparado? Acelerado O que faz isso? Acelerado É o melhor dos melhores E ai gatão Qual foi a sensação? Puta que parede Cara que que isso Cara que isso Amor foi a 200 km por hora na estrada Você pode sacar mais Dentro da cidade